Onde o Senhor andava, no caminho de honra Oh, Jesus, não perguntava a ideia de ele ao seu amor Oh, por que Jesus me ama? Pai, eu não posso te escutar Mas a gente também te chama, pecador Pois deseja te salvar Oh, juízo, eu não 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 pensava E nem na minha perdição E nem em minha alma desejava E nem na minha perdição Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar Mas a gente também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do meu bem Foi aos pés no Salvador E ali caiu o fardo Eu não posso te explicar Oh, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar E nem na minha perdição E nem na minha perdição E nem na minha perdição Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Ordem, por que Jesus me ama? Perder a graça em meu reposso Perder a graça em meu reposso Perder a graça em meu reposso Amém. Mas a noite também te chama, pois deseja, pois deseja de estar. Amém. 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 Pois deseja te salvar. Pois deseja te salvar. Amém.